Olá para você que acompanha as informações do ONU Jornal, estamos aqui direto de Brasília na segunda-feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus. Quem está aqui do meu lado é o deputado federal Sidney Leite. Muito obrigado Sidney por conversar com a gente. Explica para a gente a importância dessa feira que está acontecendo pela primeira vez aqui na capital federal, que promete expor todo o trabalho. As empresas que estão ali locadas no Polo Industrial de Manaus estão aqui para expor as suas inovações. O que vocês querem a bancada federal amazonense espera plantar hoje para colher depois? Olha, primeiro é ressaltar o seguinte, Brasília é onde se concentra o poder de decisão. Aqui está o governo central, está o parlamento brasileiro com as duas casas, o Senado e a Câmara, e também os órgãos da administração direta e indireta. Muitos deles se concentram em Brasília. E a realização dessa feira, que mostra não só o potencial tecnológico e inovador do Polo Industrial da Zona Franca de Manaus, de toda a sua pungência do que ele representa, ele também é um indicativo do quanto ele é importante para garantir a sustentabilidade da biodiversidade na região. Haja vista que o Estado do Amazonas e os estados da área de livre comércio, que é o Acre, Rondônia, Roraima, Macapá e Santana, juntamente com o Estado do Amazonas, compõem esse, que é o melhor modelo de desenvolvimento regional consolidado no Brasil, gerando oportunidade de emprego e renda, são mais de 110 mil pessoas diretas e mais de 700 mil em toda a região de ocupação indireta, fruto deste modelo. E que é responsável por 97% da conservação do maior Estado brasileiro, que é o Estado do Amazonas, da floresta em pé. Mas eu entendo que no dia que faz a abertura dessa FESPIM e a gente vota o relatório da reforma tributária no Senado, que garante a manutenção das vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus, é importante que nós nos preocupemos e começamos a discutir. E a seca nos mostra isso, a questão da logística. O norte não é problema para o Brasil, ele é solução. Nós podemos aproximar o Atlântico do Pacífico e potencializar não só a indústria do norte, mas também o agro do centro-oeste brasileiro. E hoje, a título de informação, o norte já é responsável por 40% do escoamento de grãos do Brasil. Isso representa muito para este segmento, que sem dúvida nenhuma tem uma grande participação no PIB brasileiro, que é o agronegócio. Então, eu entendo que essa feira é fundamental, porque ela mostra esse potencial. Inclusive, nós vamos ter aqui um duty free, né? Produtos com desconto de imposto, e que com certeza vai atrair. Nós estamos mobilizando vários colegas parlamentares que possam vir aqui e conhecer um pouco do que é feito lá em Manaus. É isso, né? Muito obrigado, deputado federal, por conversar com a gente. É isso, e pelo ramos direto de Brasília, da segunda FESPIM, Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus. Fique ligado, fique on.